Fala galera, beleza? Tubimaníacos, tranquilidade. É o seguinte, eu venho aqui mostrar pra vocês uma coisa que as pessoas estão me perguntando muito, os amigos, os conhecidos, quando eu comento sobre o meu canal, sobre as coisas sobre o Google AdSense, pra quem não conhece o Google AdSense, eu vou falar um pouquinho aqui também. Eu queria mostrar pra vocês, na verdade, aqueles que tem interesse em criar os seus próprios vídeos, aqueles que tem uma ideia legal, tem um vídeo bacana, seja ele qual for, ou tem algo que deseja compartilhar e quer gerar receita com isso, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui como é que faz pra ganhar dinheiro na internet. É o que todo mundo quer, muitas pessoas querem, não é fácil, tá? Exige dedicação, exige honestidade, se você pensa que vai enrolar o Google AdSense, não vai, não vai, tá? Sem querer você pode até se prejudicar, como já foi o meu caso, né? Sem querer de comentar muito com os amigos, com os conhecidos, né? As pessoas acabaram me prejudicando. Então, na verdade, vamos lá. O primeiro passo é o quê? Você ter um vídeo, né? Na verdade, ou ter uma câmera, ou ter algo que seja de interesse comum. Ou não, às vezes as coisas que bombam no YouTube são coisas que são, sei lá, vídeos engraçados, vídeos hilários, ridículos, seja lá o que for. Na verdade, não existe critério. O critério é seu, você que vai pegar um segmento, seja lá qual for, e vai criar um canal, vai criar um Gmail primeiramente, né? Você vai ter que ter uma conta no Gmail. Isso aqui é do Hotmail, não é Gmail não. Você vai ter que ter uma conta no Gmail, né? Eu vou botar aqui. Gmail. Vamos lá, vamos ver se eu achei o Gmail. Tá difícil, vamos lá. Vou botar por aqui que é mais fácil, né, gente? Beleza, ao vivo é sempre assim, pessoal. Vamos lá. Eu não planejo nada. Eu resolvo fazer o vídeo, né? Esse é mais ou menos o meu critério. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Minha conta do Gmail. Tá lá. Cassiano Melo se inscreveu no seu canal do YouTube. Você tem que criar primeiro uma conta no Gmail. É o primeiro passo. A segunda conta é criar a conta... O segundo passo é criar a conta do YouTube. Né? E começar a mandar os vídeos. Tá aqui, ó. A barra aqui, ó. Enviar vídeos. Aqui você vai enviar o seu vídeo, seja ele qual for. A sua irmã caindo, brigando com o namorado, seja lá o que for. Uma videoaula, o que você quiser enviar, tem que ser de autoria própria. Você não pode pegar um conteúdo de outras pessoas, de emissora, conteúdos que não sejam seus, músicas que não sejam suas. Por exemplo, o vídeo do meu casamento. Eu fui colocar no YouTube porque tinha uma música de fundo que não era de minha autoria. O vídeo foi barrado. Então, você tem que pensar nisso. A música tem que ser de sua autoria ou não pode ter música se você não tem permissão do autor para postar esta música com o vídeo. Então, assim, tem que ser um vídeo de autoria própria. Tá? E você vai vir aqui em selecionar, né? E vai pegar aqui na sua pasta, seja lá onde esteja o seu vídeo, vai enviar. Tá? Depois, você vai monetizar esse vídeo, pessoal. Como é que faz? Né? Vamos lá. Criou a conta do Gmail. Eu estou tentando ser o mais específico possível. Criou a conta do Gmail. Criou a conta do YouTube. Vamos lá. Aqui, ó. Aba Gerenciador de Vídeos. Né? Aqui, ó. Aqui do lado, tem essas cifras. O que significam essas cifras? Que o meu vídeo está monetizado, né? Eles geram receitas. É claro que, pessoal, não é milagre. Vocês têm que ter... O vídeo tem que ter acesso. O vídeo tem que ter procura. Tem que ter visualização. Não adianta você postar qualquer bobeira e achar que vai ganhar dinheiro. Por isso que eu falei que tem que ter dedicação, paciência. Esse empenho. Não é simplesmente botar lá o vídeo da formiguinha e achar que vai bombar. O cara deu sorte lá. A mulher que postou dos filhos lá com a formiguinha. Deu sorte com aquele vídeo. Mas nem sempre é assim. O critério, como eu falei, é seu. Mas procure fazer algo que seja de interesse comum. Ou que seja, pelo menos, engraçado. Seja lá o que for. Tá? Então, quando eu venho aqui, ó. Editar. Por exemplo, esse vídeo que eu botei aqui. Como resetar a senha do Windows segunda parte. No primeiro vídeo, eu comecei. Aí eu não tinha como filmar. Porque eu tinha que dar boot na máquina e começar. Eu não tinha como usar esse programa que eu estou usando agora. Então, tive que gravar no meu celular e fazer esse vídeo. Pois bem. Então, aqui, ó. Tem aqui essa barra aqui, ó. Monetização. Tá? O que que acontece? Você habilita, ó. Gerar receita com o meu vídeo. Tá? Aqui você habilita os tipos de propaganda que você quer. Tá? Eu ativei aqui sobreposição de anúncio e anúncio true view in stream. Tá? É o último aqui eu não habilito. Que é no final do vídeo. Eu acho, sei lá, não gosto e não habilito. Beleza. Tá? Então é isso, gente. Primeiro passo, lá, recapitulando. Criar a conta do Gmail. Segundo passo, criar a conta do YouTube. Tá? Terceiro passo, enviar os vídeos. Tá? Feito isso, você já começou. Já deu o primeiro passo. Tá? Tem que ter perseverança. Não pode fazer nada de errado. Não pode fazer uma treta. Não adianta achar que vai pedir pro teu vizinho ficar lá clicando que ele vai te prejudicar. Ele vai bloquear a sua conta por excesso de cliques inválidos. Isso acontece com todo mundo no início. As pessoas mais afoitas, como eu, saí comentando com todo mundo lá. Com o vizinho, com a tia, com a vó, com o periquito, com o papagaio. O que aconteceu? Bloquearam. Não fiz por maldade, mas o Google AdSense não sabe que isso foi feito. Se foi ingenuamente ou não. Então, eles cancelam a sua conta. Vamos lá. Outro passo importante que eu esqueci aqui, já falando do AdSense. Aqui, ó. Vamos lá. Você tem que vir aqui e criar uma conta no Google AdSense. Tá? Me perdoem se eu tiver alguma ordem desses passos aqui estiver errado. Mas tudo que eu estou falando aqui é correto. Vocês têm que ter tudo isso daqui para poder gerar essa receita, para poder ter essa monetização. Tá vendo lá, pessoal? Humildemente aqui, ó. Humildemente aqui, ó. Eu não tenho gente que bota, quem já ganha muito dinheiro, bota aqui embaçado, faz um monte de coisa. Mas como a minha receita ainda é bem singela, não tem problema nenhum. Olha lá, ó. 1 dólar e 89 até esse mês, até esse momento. 2,52 até o mês passado. Entendeu? Eu não vejo problema nenhum em mostrar isso, não corro nenhum risco de vida. Vamos lá. O que acontece? Tem que criar uma conta no Google AdSense. Porque é ele que monitora, é ele que faz toda a planilha, é ele que sabe tudo que você está ganhando, que você não está. Por aqui você acompanha, tá? É uma plataforma de acompanhamento dos seus ganhos. Se você tiver um site, se você tiver um blog, você pode adicioná-lo aqui também. Mas isso aí é papo para uma outra videoaula. Beleza, galera? Então é isso daí. Fica aí o vídeo para aqueles que me perguntaram como ganhar dinheiro com a internet. Essa é a maneira segura e confiável que eu conheço. Tem um monte de motreta por aí, um monte de pirâmide, um monte de porcaria. Não aconselho ninguém. A Google é uma empresa internacional, multinacional. Que com certeza não tem interesse nenhum em lesar os seus parceiros. Tá bom, galera? Então fica aí. Peço para todos que se inscrevam no meu canal, que é o Aula no Tubo. Beleza, galera? Se inscrevam aqui no Aula no Tubo, por favor. Comentem, por favor, também. Deixem aqui o seu recado, seu pedido de aula. Seja lá o que for. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. O cenário estava ótimo. Sabe, eu estava pensando... Você é uma menina inteligente, extrovertida...